A dengue não é a única doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti que tem trazido dor de cabeça às autoridades. Nos últimos meses, o país passou a registrar casos de duas primas da dengue. Elas atendem pelos nomes exóticos de chikungunya e zika vírus. São transmitidas pelo mesmo mosquito e têm alguns sintomas semelhantes. Mas não se engane, as doenças são diferentes. Por isso, veja agora quais os sintomas de cada uma delas. A dengue é a mais conhecida e presente no Brasil. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostação, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele. Nos casos graves, o doente também pode ter sangramentos no nariz e gengivas, dor abdominal, vômitos persistentes, sonolência, irritabilidade, hipotensão e tontura. Os primeiros casos de chikungunya no Brasil apareceram em setembro de 2014, em Oiapoque, no Amapá. Antes disso, já haviam sido detectados casos de pessoas que contraíram a virose fora do país. A origem do nome é africana e significa aqueles que se dobram. É uma referência à postura dos doentes que andam curvados por sentirem dores fortes nas articulações. Seu principal sintoma é a dor nas articulações de pés e mãos, que é mais intensa do que nos quadros da dengue. Além disso, também são sintomas febre repentina acima de 39 graus, dor de cabeça, dor nos músculos e manjas vermelhas na pele. Mas atenção! Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas. Por último, o zika. A doença pode ter sido detectada na Bahia, mas ainda não está confirmada. A suspeita é de que ela tenha sido trazida para o Brasil durante a Copa do Mundo. Tem como principal sintoma o enxatema, que é a erupção da pele com coceira, febre baixa ou ausência da febre, olhos vermelhos sem secreção ou coceira, dor nas articulações, dor nos músculos e dor de cabeça. A principal complicação da dengue é a desidratação grave, que ocorre sem a pessoa perceber. Por isso, é importante tomar bastante líquido quando a pessoa estiver com a doença. A principal complicação da chikungunya é a permanência, por longo tempo, das dores e inchaço nas articulações, às vezes impedindo as pessoas de retornarem às suas atividades. Já as complicações mais observadas do zika têm sido as manifestações neurológicas, como paralisia facial e fraqueza nas pernas. Os sintomas podem ser parecidos, mas o tratamento é diferente para cada doença. Vá ao posto de saúde se estiver com os sintomas. Evite a automedicação. Caso a equipe médica detecte a necessidade, o paciente será encaminhado para o hospital. A única forma de evitar as três doenças é com o combate do mosquito, através da eliminação dos criadouros dos mosquitos nas casas, no trabalho e nas áreas públicas. Uma tarefa de todos.